Fala galera, beleza? Moradinha na área, então saiu o balanço da Cogna, agora no vídeo de bom dia eu até comentei que achei que ia ser depois do pregão, tá bom? Não parei pra olhar, mas me comentaram lá que saiu, tá bom? Vi vocês conversando no Telegram também, então bora dar uma olhada no balanço de Cogna. Se você não viu o vídeo de bom dia, eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário, dentro desse vídeo, no primeiro comentário do vídeo de bom dia, tem outros vídeos que você deveria conferir também. E claro, deixar o like, se inscrever, compartilhar, me seguir no Instagram e entrar no Telegram também. Instagram é amor ao dinheiro oficial, tá? Então vem comigo, bora, dá like aí pra cotação subir, hein? Se você der like, Cogna bate 4 reais hoje. Então, destaques financeiros, nós temos aqui uma comparação maravilhosa do quarto trimestre 2019 com o quarto trimestre 2020 e terceiro trimestre 2020 com o quarto trimestre 2020, assim como os anos de 2019 e 2020, tá? E galera, a priori parece um balanço horroroso, né? Mas calma, não é bem assim, tá? Vamos começar pela receita líquida. A receita líquida anualizada, comparando, na verdade, trimestres de anos diferentes, diminuiu. Anualizada também, tá? De 7 bilhões, né? Valores em milhões, em mil, né? 7 bilhões para 5,899 bilhões. E no trimestre 2019 para 2020, foi de 1,929 bilhões para 1,643 bilhão, tá? Então, sem novidade, 1 bilhão, 643 bilhões, tá? Então, nós tivemos uma queda da receita líquida, mas comparando com o terceiro trimestre 2020, nós temos uma retomada, tá? Então, a receita líquida terceiro trimestre 2020 cresce para o quarto trimestre 2020 por volta de 30%, inclusive, eles já deixam ali o percentual, tá bom? Agora, o resto, galera, o resto caiu, tá bom? O EBITDA recorrente negativou, estava positivo ali no terceiro trimestre 2020. Negativou feio, inclusive, mas tem a explicação por causa disso, o porquê disso, tá? E o EBITDA recorrente anualizado também caiu bastante, tá? Agora, lucro líquido, prejuízo horroroso de quase 600 milhões. A gente veio de prejuízo ali no terceiro trimestre 2020, de 162 milhões. E aí, no ano, foi quase 1 bi de prejuízo, 907 milhões, tá? Contra lucro no 2019, ali, um lucro de 771 milhões, e no quarto trimestre 2019, 51 milhões, tá bom? Então, nessa parte de lucro, ficou negativo. Não tem jeito, o resto, galera, foi tudo negativo. Mas, apesar disso, né, a gente tem uma melhora da receita líquida, né? Mesmo com o nosso lucro caindo trimestre a trimestre, terceiro trimestre com quarto trimestre, e a margem também caiu, tá? EBITDA recorrente caiu, ou seja, só a receita líquida melhorou, tá? Atenção para isso. Agora, qual que é a explicação disso? Será que acabou, a empresa vai falar ali? Não. Olha lá, receita líquida caiu 15% na comparação anual, refletindo as pressões de receita no ensino superior e o menor volume de vendas ao Programa Nacional do Livro Didático, PNLD, parcialmente compensadas por crescimento continuado na Vasta e na Platos, tá? Aí, 14% e 10%, respectivamente. EBITDA recorrente foi negativo em R$ 100 milhões, presta atenção agora, hein? Em função do complemento de provisões para crédito de liquidação duvidosa, PCLD, no valor de R$ 415 milhões efetuados no quarto trimestre de 2020. Excluindo esse complemento, o EBITDA recorrente do quarto trimestre de 2020 foi de R$ 315 milhões positivo, margem de 19,1% e de R$ 1,1 bilhão em 2020, tá bom? Então, se não fosse provisões, teria lucro. Teria lucro, números positivos no EBITDA. Agora, a parte do lucro. Prejuízo líquido ajustado de R$ 589 milhões no quarto trimestre de 2020, também refletindo a queda do resultado operacional, o complemento do PCLD e maior volume de itens não recorrentes, que é algo bem importante, tá bom? Então, itens não recorrentes morrem aqui e a gente já pode ter uma visão melhor para o primeiro trimestre de 2021, tá? Pontualmente pressionado pela reestruturação da Croton. Excluídos esses dois últimos efeitos, o resultado líquido teria sido R$ 144 milhões e positivo em R$ 55 milhões em 2020, tá bom? Então, comparando com o terceiro trimestre de 2020, nós teríamos revertido para lucro, né? E mesmo assim, no ano alisado, nós teremos um lucro caindo, mas, calma que a gente já vai chegar lá, o importante é que teria tido lucro, tá? Seria positivo. Geração de caixa operacional GCO após CAPEX de R$ 240 milhões em 2020, 17% acima do ano anterior, ligeiramente acima do Guidance de R$ 230 milhões e representando 35% do EBIT da recorrente. A dívida líquida dividida por EBIT ajustada nos últimos 12 meses atingiu 3,23 vezes pela segunda vez alternada acima do limite de 3x estabelecido pelo regulamento das debêntures, etc e tal, tá bom? Então, isso não importa muito. O importante são as provisões e efeitos não recorrentes, tá? One time, né? Tipo o IRB. Agora, destaques operacionais. Croton, reestruturação da Operação Campus concluída e captura de eficiência já ocorrendo no primeiro trimestre de 2021, tá vendo? Eles mesmos já focam nesse resultado do primeiro trimestre. Conforme é anunciado no Cognadei, acho que foi lá no dia 14 de dezembro, investimentos de R$ 268 milhões trazem benefício anual de R$ 155 milhões para 2021, justificando o projeto com payback de 16 meses, VPL de R$ 507 milhões e TIR de 86%. Reestruturação profunda no Contas a receber faz taxa da cobertura do Contas a receber do aluno pagante subir para 57%. Ou seja, teve alguns destaques. Está aí a vasta, né? O valor de contrato anual, a ACV, para o ano comercial de 2021, totalizou R$ 853 milhões, 23% acima do valor de receita de subscrição reconhecida em 2020, tá bom? Obtido exclusivamente de forma orgânica. Sistema de ensino tradicionais, 26% e soluções complementares de 69% foram os destaques, tá? E aí, tem teleconferência hoje às 11, tá? 10 horas de Nova York. Provavelmente não teremos live para acompanhar a teleconferência de Cogna hoje. Correria pesada no dia de hoje. Mas tem uma mensagem da administração, tá? Olha lá. 2020, um ano difícil, mas preparamos a companhia para a próxima trajetória de geração de valor. O ano de 2020 foi um dos mais difíceis da história recente da Cogna e os números mostram isso. Com queda de receita e queda relevante de EBITDA. Tanto por motivos operacionais, quanto em recorrência de ajuste no contas a receber do ensino superior. A combinação da significativa redução de receita de alunos do FIESA, com a piora da economia ocasionada pela pandemia, impactou fortemente os resultados da companhia. Tínhamos a opção de tentar mitigar esses impactos em 2020, ou sermos agressivos para fazer as mudanças necessárias, que trariam a companhia para uma nova trajetória de geração de valor já em 2021. Ficamos com a segunda opção, justamente, recebendo a pancada no quarto trimestre de 2020, parecido com a opção que o IRB escolheu, tá bom? O IRB também fez esse movimento de terminar tudo no ano de 2020, focar em 2021 para um crescimento e operação, não, uma apresentação de números melhores, tá? Então, reformulamos completamente nossa operação de graduação presencial, ajustando a infraestrutura física, eu tô com o som ligado aqui, mas enfim, a infraestrutura física e administrativa ao novo contexto, e concluímos um ciclo de ajustes necessários no contas a receber, que conforme detalharemos mais adiante, exigiu um novo complemento na provisão para créditos de liquidação duvidosa, PCLD, no quarto trimestre de 2020. Justamente, efeitos não com recorrentes, tá? Ainda assim, entregamos geração de caixa operacional, pós-CAPEX de R$240 milhões, em 2020, 17% acima do ano anterior, mesmo com a queda de EBITDA. A conversão de GCO, o pós-CAPEX em caixa, subiu para 35% ou 22%, excluindo os ajustes de PCLD do quarto trimestre de 2020. Tá bom então, galera? Não foi de tudo ruim, tem que saber interpretar o que a empresa está querendo passar. Na minha visão, o balanço dele não é bom, mas ele mostra uma melhora para 2021. E aí a gente tá focado em longo prazo, não tem que ficar pensando no dia de amanhã, tem que pensar em longo prazo. Então deixa a empresa trabalhar, deixa excluir esses efeitos não recorrentes, foca no primeiro trimestre de 2021, quando vier esse balanço, e aí nós veremos números provavelmente melhores e positivos para Cognon. E claro, né? Aí quando sair o primeiro trimestre de 2021, a gente compara com o quarto trimestre de 2020, provavelmente vai ter números bem melhores que isso daqui, e aí a galera vai achar que Cognon vai decolar, né? Assim como hoje, provavelmente a galera vai achar que Cognon vai despencar, no primeiro trimestre de 2021, a galera vai achar que Cognon vai decolar. Mas a expectativa de melhora é dia a dia, de passos de formiguinha, e o ativo apresenta um balanço até que ok, eu diria, um balanço que mostra um norte para a empresa. E aí, claro, nós temos aí um dia de ontem já meio que subindo legal, junto com o Ibovespa, nós temos todos os pontos traçados, que é do 3,80, 3,86, 3,72, regiões de suporte, e claro, se o mercado interpretar esse balanço como algo positivo, a gente já pode imaginar ele rompendo o 3,95, voltando para o 4,07, e quem sabe rompendo essa LTB azul aqui, um pouquinho mais acima, tá bom? Então, a expectativa é que o mercado interprete isso como algo bom para a Cognon, precificando o futuro, vamos lá, senão não coloque a mão no fogo por nada, vamos na parede aí, e bora ver o que acontece com o Cognon em 2021, beleza? Então abordamos o balanço de Cognon, deixa o like, se inscreve, compartilha, me segue no Instagram Moradinho Oficial, e eu vejo vocês no próximo vídeo.